Não demorou para os vizinhos começarem a ter um caso escondidos de seus cônjuges. Senti sua falta. Ela gostava do jogo. Ela gostava de atrair o homem para a sua teia, para depois manipulá-lo. Ela gostava do sexo. Ela gostava de todos os aspectos da coisa. Após vários meses de encontros secretos, os dois estavam perdidamente apaixonados. Eu queria ficar com você o tempo todo. A Sharon decidiu que o Barry tinha que sumir. Ela queria manter aquele estilo de vida. Ele tinha que sumir. Mas ela não tinha coragem de fazer isso ela mesma, certo? Então ela precisava de uma ferramenta, certo? E quem era essa ferramenta? O Gary. E como era a principal beneficiária do seguro de vida de Barry, no valor de quase meio milhão de dólares, Sharon traçou um plano. Olha. Você poderia matá-lo. E eu posso te pagar por isso. Mas tem que parecer um acidente, entendeu? Eles fizeram um pacto. Ele iria matar o Dr. Nelson, ela receberia o seguro de vida e daria a ele 50 mil dólares. Eu também te amo. A Sharon achava que, depois de matar o marido dela, ele iria ficar com ela. Ele iria morar com ela e deixar a esposa. Não é só por mim. É por nós dois. Eu acho que foi por aqui. Aqui? É. O Gary pegou uma pedra grande. Você achou? E bateu com força na cabeça dele, abrindo um buraco. Então, Gary jogou Barry Nelson quase inconsciente dentro do viacho, deixando as águas geladas terminarem o serviço. Para não deixar pistas, ele se livrou do carro do médico. Gary empurrou o carro no rio para parecer que foi um acidente. Aí ele andou até o próximo posto de gasolina, ligou para um amigo e disse, eu preciso de carona. Eu estou preso aqui. Na manhã seguinte, Gary avisou Sharon que eles poderiam seguir em frente com o seu plano macabro. E aí, você fez? Aham. Problema resolvido. Sharon avisou a polícia do desaparecimento do marido e esperou. Dias depois, a polícia de Golden, no Colorado, telefonou com uma má notícia. Alô? Sim? Ai, meu Deus. O que aconteceu? Parece que houve um acidente. Nossos detetives estão investigando. Eu sinto muito. Obrigada. Sharon ligou para as enteadas, passando as informações. Alô? Como assim? Ele sumiu. Eles acharam o carro, mas ainda não encontraram seu pai. A primeira coisa que eu pensei foi que a Sharon estava envolvida naquilo. Talvez, direta ou indiretamente, tornando a vida dele tão horrível que ele teve vontade de desaparecer. Me liga se souber de algo. Tudo bem. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.